Cheeeeex�tooooa Levandovski Esta é a musica de Levandovski Toda a gente fora dos ar Lev-le-levandovski GASP Q bomé aqui a maldinha Vasca e com você Zé Raico Fazera Sejam muito bem vindos a mais um FANTASTICO VÍDEO da série FIFA 16 E o que é que o Rico vos traz aqui hoje? Traz-vos uma daquelas coisas que vocês curtiam boé em FIFA 15, que era. No final da série FIFA 15, o Rico trazia a equipa do país e trazia uma música desse país. Ok, eu não vou estar a jogar com uma seleção, vou sim estar a jogar com uma equipa dos jogadores da Bundesliga, onde se está a aplicar uma das cartas do Team of the Week 10, como foi enviado pela FIFA. Mas antes de vos mostrar, eu vou-vos só pôr um bocadinho aqui da música. É uma espécie do tiro-liro-liro, tiro-liro-ló, mas da Alemanha. Vamos ouvir, amiguinhos, é mais ou menos assim. Vamos ao danço assim, vamos ao danço. Não sei o que é que estive a cantar, não faço ideia, não sei a letra de cor. Vocês ok? Espero bem marcar muitos gols neste jogo, para vocês ouvirem esta música mais vezes. Agora, se isso vai acontecer ou não, não faço ideia. Bom, mas vocês já estavam com saudades de ouvir ozinho deste. O que é que o Rico aqui vos vai trazer hoje? Vai-vos aqui trazer o Rowan, que inicialmente no Bayern, ele é médio direito, mas a semana passada, ou outra semana, jogou-me como ponta de lança e tem aqui uma carta fantástica, o Rowan, em forma. Uma velocidade de 93, um dribble de 93, remate de 88, um passe de 84. Uma carta fabulosa. As outras cartas do Team of the Week 10, que foram enviadas pela EA, foi o Ibra e o Lacazette. Já tinha aqui também o Malik, que me tinha saído também, que joga Ricardo no Mine 05, que eu não vou usar, que é meio ofensivo, prefiro usar o melhor, que também foi enviado também numa Team of the Week qualquer, que eu não sei todo este cor. E o Abumayan, é uma pena este Abumayan estar no banco, mas eu prefiro jogar com o Hero Breaker, ou o Rocket Breaker, de Lewandowski, aquele em que ele em 5 minutos, em 10 minutos, marcou-se 5 golos, foi assim mais ou menos. Bom, Zezox, a equipa, Lewandowski, Robben, médio ofensivo Muller, do lado direito, temos, temos, temos o Douglas Costa, do lado esquerdo, o Reus, Team of the Week 9, a médio defensivo, Kramer, as centrais, Boateng e Hummels, a defesa direita, Piszczek, 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 e do lado esquerdo, Kolasinak, e a guarda-redes, o Nino. Minguinhos, vamos ao brancor do nosso adversário, e espero bem que vocês, ouçam aquela música que vocês ouviram há bocadinho, muitas vezes. É sinal que o Rico marcou, alguns golos, porque, se não ouvirem a música, é sinal que eu não marquei absolutamente nada, oh my God, vamos lá ver como é que isto vai correr. Ok? Já cademos o nosso primeiro adversário, e vamos ver, oh Rico, continuas sem equipamento, é sempre bom, e o telemóvel a tocar, então, é sempre positivo também, não é Zés? É sempre positivo, é o telemóvelzinho a tocar, enquanto estamos a gravar. Não, não tires o som, Zés, não tires o som, deixa-te andar, nesta vadiagem desta vida. Bom, bora lá, vamos jogar com o Equipe 1 do Real Madrid, acho que não faz muito sentido, mas não interessa, e vamos ver que equipa é que o meu adversário, me vai apresentar, não é? Vamos lá ver, o que é que se passa aqui, com os óculos, botões sujos, não limpares os óculos antes de gravar, tu costumas fazê-lo. Bom, a equipa do meu adversário, um overall de 79, a minha tem o overall de 84, tem mais do que a obrigação de ganhar, química de 86, ele está a jogar aqui com o quê? Com uma híbrida, será? Não? Que não consegue ter a química a 100%, não sei, com que equipa é que o meu adversário está a jogar? Eu espero bem ganhar este jogo, para a gente ouvir aquela musiquinha épica. Vamos jogar contra o Kyuuz FC, a minha equipa é Pinguinus FC, bora lá meninos, vamos lá ver como é que o ricosão se vai safar, como é as gares, como é as gares, e me tens essa bola a rolar, vai cá, isso, lá 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 lá, vamos ouvir a música, ah Rick, deixa de tretas Rick, é que lixado, isso não dá nada, não dá nada, esquece isso, esquece isso, já temos aqui o Douglas Costa a entrar, o Douglas Costa a entrar, e vai a fuzilar, e vai à procura do espaço, e toma lá, ah, era o segundo posto e não conseguiu o Douglas Costa, oh my god, já me meteu, e o Douglas Costa, vista mais rematada, era em força, ganhava mais do que estás encher chorices, não é Rick, que atrapalha a guarda-redes, o que é que isto vai dar, o que é que isto vai dar, tem que ser a primeira pipoca do Rick, ai ai ai, assim da primeira pipocosia, do Rick e Zéu, ah por favor, não, não, esquece isso, tu és maluco, agora pensavas que eu me ia deixar também para par, assim dessa maneira, és maluco, não é? Ora, deixa, oh my god, olha a essa primeira pipoca, oh my god, 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 Olha lá, já lá está a primeira pipoca! Iiiiii-há! Bora lá, amiguinhos, já lá está uma pipoca! 1-0! Bora! Está a que rir bem, bora! Um calmozinho... Não, está ajudando a fazer. Larga a bola! Deixa o Rick chegar no meu ex! Olha aí! Você está a que rir muito? Já com o homem... Vais cansar um homem que ainda tens um jogo pela frente, sabes? Isto é? Vai! Deixa até de encher chorizes e joga como deve ser, Rick! Vai! Olha lá, olha lá! Ai, sorar! Isso, sorar, árbitro! É a faltinha do homem, mano! Quem é que vai lá pôr esta bola? Roben direitinho lá dentro! Aí está ele! O nosso Roben Manifetens! Vai lá pôr uma pipoca dentro! Como se o mundo estivesse a terminar! Será? Deixa eu ver... Aí, às vezes, é lindo! Se esta bola entra, eu parto tudo! Às vezes, já põe lá um defesa e... Já lá está dentro! O que? RIC! Estou valendo fora do foco no estádio! Tu és maluco! Eu já vi tudo... Olha lá, olha lá! Vai! Ah, não tenho conseguido! Vai! 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 Ai, Rick chuta a bola, eu não entro que a bola pela baliza, Rick! Essa é para a mesma cena, Rick! Porra meu, a sério, aproveita, Rick! Aproveita as oportunidades, meu! Ai, xa, xa's maluco, xa's maluco, tu não vais passar! É este aqui que o Rickzão não te vai deixar passar, Zé! O Rickzão não te vai deixar passar, Zé! O Rickzão não te vai deixar... Passar, Zé! Ah, sério, meu? O homem completamente aberto ali, tu vais-me fazer esta pecaria, meu? Ah, Zé, a direção, Rick, a direção é muito importante. Isso, não dá nada, esquece isso. Esquece isso, isso. Vai, calma, não perda aí, Rick. O que é isso? Vais, meu? Vais passar e o jogo todo é encher chorices, meu? Sério, Zé, não dá nada. Vais passar e o jogo todo é encher chorices, eu vou contar-lhe para dizer, meu. Isso. Bem, bora, Royce. Isso. Bem. Ah, não está lá ninguém, não será possível ali. Deixa. Isso. Isso. Ah, Rick, chuta a bola. Não leves a bola para casa, está ali os gajos da banda prontos para pate casa. Ah, sério, mano, e depois admira-te que eles vão buscar o resultado, Rick. Pois admira-te que eles vão buscar o resultado. Tu estás a ganhar, eles vão buscar o resultado, meu. Admira-te. Deixa a bola, mano. Deixa de ser maluco, Zé. Só vais a perder bolas. Olha, olha, não faças isso, Rick. Esquece isso, meu. Tu és maluco, Zé. Tu és maluco, algo que eu tenho para dizer. Ah, não faças isso, Rickzão. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Tu estás a dar muito em cima já. Eu não gosto, eu não gosto. Vai, isso. Bora, bora, bora. Pichec, pichec. Ah, Soraya, tu não estava nada fora do jogo. Mas tem de juiz, Soraya. Não pode ser, mano. Não pode ser nessa situação em cima. Alito. Vai, vai, cai em cima, cai em cima, cai em cima. Olha lá, Alito. Esquece isso. Vai, vai, vai. Olha aí, oh Jesus. Sai daí, Duca. Estás a atrapalhar. Isso. Ah, não, não, não. Isso, veja. Isso. Vem. Ah, isso. Ah, não perda aí. Ah, mete o pé, mano. Ah, por favor, faz favor. Isso. Isso. Toma lá disto. Ui, Zé, Zé. Rubem, Rubem. Rubem da aparição, Zé. Sério? Tira. Ah, toma. Não perda aí, Zé. Estás a brincar com a minha cara? Hum. Controle. Isso, que que sabe. Vai. Sai daí. Vai. Isso. Bora, Rubem. Bora, Rubem. Bora à entrada dos homens. Ah, não está lá ninguém. Também foi muito a nossa entrada. Tem. Isso, ela não entra, meu. Mas quem é que é? As guarda-regas, Zé. Estás a brincar? Com a minha cara? Ah, pique. Tu não metes lá a bola. Isto só está a dar rico. Tu vais perder este jogo. Eu já estou mesmo a ver este jogo, velho. Eu sempre ouvi-me a ser isto só está a dar rico, Zé. Isto só está a dar rico, meu. Ah, meu Deus. Vai-os perder este jogo. Já está bem me aviso. O que é isso? Tu és maluco? Ah. Como é que é, pessoal? Começa a pôr bolas lá dentro, rico. O trataste da banda. Está a banda à espera para tocar. Nem passa as carroças. Nem a banda toca. Nem nada, meu. Já está aí os lagos a aparecer, merefe. Pequem-se. Os lagos, merefe. Ah, Zé. Foi o mau passo que eu tinha sido de peso. Oh, meu Deus. Por favor. Começa a pôr bolas lá dentro, rico. Ai, já vi tudo. Começa a pôr bolas lá dentro. Já já vou, rico. Aí, não está ninguém para jogar, olha. Não tenho jogadores, eu. Não tenho jogadores. Está certo. Não tenho jogadores. Isso. Cai em cima. Oh, meu Deus. Homem já está a entrar. Ui, o homem já está a entrar. Cuidado, cuidado a meter o pé, rico. Ih, esquece isso. Não consegues entrar. Ah, não consegues. Esquece isso. Vai, vai, vai. Momentas é muitas dessas. Vais-te lutar lá, rico. Deixa. Ah, rico. Faixa voa. Peço jogadores isto há dois dias também, meu. Bem, olha, não quis a bola. Sério? Oh, meu Deus. Alito. Esquece isso. Tu tens botões. O problema é que o botão tem... O comando tem guarda-retões, meu. E tu não sabes usar. Estás a babar uma tarda, não é, rico? Estás a arranjá-las de uma maneira-se. Estás a arranjá-las de uma maneira-se, rico. As oportunidades que eu já tive. E puxar a nossa bandilha, vamos-lhes ouvi-la. É a música do Lewandowski. É a musiquinha do Lewandowski. Deixa colocar o comandinho, ali, se não ele cai. E aí, vocês querem ouvir as coisas mais uma vez, mas é que eu não marcar golos, vocês querem ouvir. E aí, a sete-dois, comece a pôr bolas lá dentro, rico. Faixa voa, meu. Comece a pôr bolas lá dentro, meu. Que as equipas tu trazes, cheias de informes e tudo, os homens não sabem ler e escrever e tu não metes lá bolas dentro. Estás a brincar com a brincar, não é? Só podes, é? Já estás a parar de bola, mal perfeito. Olha, é que o homem também não sabe mais. É sério? Tu fazes este passo assim? Acha isso, meu. Ah, por favor, estamos a me enganar as bolas todas, é? Olha aí, Zé. Calma, estás muito nervoso. Estás muito nervoso. Ah, não perda aí, Rick. Porra, meu. Às vezes penso que eu já dois dias me jogas. Bora. Ah, Zé. Ah, Zé. Ah, Zé, roubanozinho. Queres que alcançam pelo menos uma pipoquinha, roubano? Ah, este cagos é o maior. Ah, ensinaram-lhe o botão. Olha, olha, olha para este artista, mano. Olha para este artista, pá. Ai, 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 tu estás a pedi-las, Rick. Tu estás a pedi-las, Rick, meu Deus. Olha a banda, Zé, pagaste para a banda estar aqui. Eu nem soube a banda de carro. Hum, tu estás sempre a pedi-las, Rick. Pois falas para caraças, também não ajuda muito, não é? Claro, já te encalaste. Não, não, não. Fantástico. E o que a cabeça dele foi? Mas ele está voando ao top do time do perigo. Zé, sem saber o foco que ele ia não escrever, mano. Um homem vai lá uma vez. Ele ainda não remata, a baliza fez, meu. É justo. Claro que não é justo, meu. Eu vou desmanchar todo mano, eu vou acabar com a tua raça Zé Eu vou acabar com a tua raça mano, como é que é possível Rito? Ah faz favor, eu também não tenho sorte neste jogo Ah, eu também não tenho sorte mano, eu não tenho sorte neste jogo Deixa, sai daí mano, os maluco Oh Zez, Zez só pés à frente meu Começa a pôr bolas lá dentro meu Como é que é possível Zez? Sem saber nem inscrever, mete lá um gol Zez Ah, mete lá, um gol, um gol Olha para isto, a sorte deste caos faz um corte Nem sabe ele como é que fez este corte meu Nem sabe ele como é que fez este corte meu Oh meu Deus Ah sei Eu não perdi aqui isto Como é que tu deixaste de empatar assim rico? É essa a pergunta que eu te faço É essa só a pergunta que eu te faço ricosão Como é que tu deixaste de empatar assim Zez? Olha para isto E agora perdeste aqui a bola Uma bola mesmo bem da grave Já estás, eu não perdi O homem estava fora de jogo Olha a sorte que corteis Já estavas a lavado uns pipocas Quem não sabe para quem ler e escrever és tu Mandaste vir a bandar e vai de casa Zez Oh meu Deus Tu és o melhor O vale é que tu te castigas a ti próprio E metes estes vídeos no canal e mereces e está lá Zez Porque tu não jogas um cu Como é que é possível Rico? Como é que é possível? É, é que é demais É demais É demais mano Estes gajos puxando pra caralças mano Como é que é possível? Deixa, isso Deixa, isso Bem jogado Olha aí Lewandowski Olha aí Mete no pé a bola como devem vocês Olha para isto mano, olha para isto O homem tem que pensar até Estúbal Onde é que tu vais guarda-redes? Volta para a beliza Deixa de ser maluco Olha aí Dois É isso Leva, leva o Doorski, ainda há bocado rique, Tavas a chorar e agora já te vás muito contente. Oh my God, oh my God. Esquece isso, esquece isso, esquece isso. Epá, eu gosto de ter um bocadinho de sorte também no meio disto tudo, né Zé? Cor, estava a mandar mensagens a dizer que eu sou o mais borrado a minha cueca. Zé, ela espontua lá dentro. Por isso, passa-me Zé a bola pelos olhos da abaixo. Estes gostos tens, estes gostos. Estes gostos, mano, estes gostos. Acabou para ti? Acabou para ti, sabes o quê? Por causa disto. Ah, olha aí os carrinhos, olha o árbitro. Sério? Que malou disto? Oh my God. Oh my God. Oh my God. Tu és maluco. Tu és maluco, sei. Tu és maluco. Tu não sabes lendo e escrever e ainda vou-te ensinar, meu. Tu não sabes... Sai daí, tu és maluco. Ah, não perde aí, Henrique. Ah, faz favor, Henrique. Ai... Ai, bom corte, bom corte, bom corte. Ah, dá dois, um para Henriquezão, Zé! E vamos ouvir ainda a música de Lewandowski. Ai meu Deus, tu sai-te, guarda-rede. Tu sai-te, velhote. Tu sai-te, meu. Tu sai-te, Zé. Esquece isso. Botar-te a siesta revenga. Tens ali o homem a entrar, o Lewandowski. Vai-te dar uma destas assim. Ah, mete a cueca, Zé. Mete a cueca. Mete a... Olha. Deixa. Isso. Ai, olha, olha. Deixa. Ah, 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 ah. É o Robben a marcar golo! Manguari! O Robben é o maior! O Robben é o maior! O Robben é o pujo lá dentro! O Robben vai mentir mais! Esse é o adversário nacional! Está bem! Assim? Está bem! Já lá está mais uma! Vamos embora para cima dele! Isto não dá nada! Isto não dá nada! Isto não dá nada! Isto é muito tapetão! O problema dele é que isto tem muito tapetão! Esquece isso! Tu és maluco! Vamos passar com o Rickzão! Vai à Cambridge! Se não! Tu és maluco! Não leves nada! Ainda vais levar uma destas! Passa por um gol! Oxe! Um maluco disto! O pobre tackle! Mas ele não fez nenhum erro! E eles ainda têm o palco! É uma lei da vantagem porque o tempo já tinha passado! Tu não sabes! Bora! Mano Douglas Costa! Ela é toda tua! Leva que ela é toda tua! Tens o homem a entrar! E o golo! E o golo a sair! Ai ai ai! Era um bocadinho antes assim! Era um bocadinho antes assim! Bora! Espera! Eu esqueci isso! Tu estás G2! Tu estás G2! Tu estás G2! Isso vai dar a Rick! Rick! Ah! Não perda aí! Não perda aí! Não perda aí! Isso! Deixa! Vai! Vai! Bora Robin! Bora Robin! Ela é tua! Ela é tua Robin! Deixa! 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 Tu queres ir para onde? Surou! 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 Calma! Deixa! Ai! Eu ia fazer um fake shot e puxar para cima! Zé! Eu ia fazer um fake shot e puxar para cima! Mano! Esqueci isso! Está fora de jogo! Olha! Olha! Está fora de jogo! Calatrizão! Epipocas! O Rickzão! É o maior do nosso bairro! Haha! Você gosta! Claro que o gajo fica contente! O gajo fica contente! O gajo quando marca fica ser contente! Esqueci isso! É! Exatamente! Você tem que dar a vantagem para a equipe em posseção! Ele fez isso! Não perda aí! Não perda aí! Deixa! Deixa! Não está cheio a opções! Deve ter posto essa equipe para toda a ataque! Está cheio a opções! Esqueci isso! Esqueci isso! Esqueci isso! Isso não dá nada! Esqueci isso! Não dá nada! Tu tens muito nervoso! Deixa o tempo passar o que quiser! Olha! Não lhe potenho chegar! Está cansado! Olha aí! Pa! Ainda vai reduzir ao mais um jogador, mano! Esqueci isso! Não dá nada! Isso não dá nada! Leva a bola para casa! Sabes porquê? Porque tu vais ouvir a música é mais uma evite! Quando o Juteiro acabar não vai gol! Calma! Inicialmente foi o 2 do Lewandowski Aliás nem foi bem assim O primeiro foi o Rigsão do Lewandowski A seguir vacilaste Como sempre ficaste que a cueca toda borrada E logo a seguir o Lewandowski Espetou lá a 2ª batadinha Para finalizarem uma grande sorte O Ruben de Kasske Team of the Week Zez, vocês já perceberam? Já perceberam que o Rigsão não é muito a cantar, não é? Espero! Acho que ficou giro! Se vocês quiserem mais já sabem Não vai sair sempre vídeos destes, não vai sair este vídeo Hoje estava inspirado E apreciou-me trazer Zez, 8 fucking ponto 4 Zez De certeza o homem marcou E fez a assistência para os outros golos Marcou um golo e fez Não fez, foi o Muller que fez Mas não interessa Mas porque é caso que tu és 8 ponto 4? Só porque és informe? Consegues dizer à gente? Não 3 remates, 4 remates à baliza 3 bateram lá Passes 13 de 16 Dribbles 8 de 15 Cruzamentos 1 E... Mais nada Zezocas! Espero que vocês tenham gostado de mais um fantástico vídeo de FIFA Zez Se vocês curtiram mesmo o exceder de vídeo Zez, rebentem aí com o botãozinho do like Mostrem realmente a vossa força E que Rick, a gente quer que tragas mais disto em FIFA Eu arranjo outras músicas tradicionais alemãs e francesas e espanholas Para a gente fazer palhaçada Eu sei Zez, não venham dizer que o Rick canta mal nos comentários Sabem porquê? Porque o Rick canta-me as malzes Deixa de ser malucos Zezocas! Com vocês é rico fazeres Até à próxima E fui! Obrigado! Se gostaste daquilo que viste Escolhe aqui o teu próximo vídeo E olha que te vais continuar a divertir Tchau! 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 Tchau!